Hoje mesmo eu vou embora Aqui não posso ficar Vou embora desta casa Procurar outro lugar Já cansei de dar conselhos E você não quer me ouvir Se comigo você chora Se comigo você chora Quero ver você sorrir Quando eu partir Não quero choro e nem reclamação Só peço a Deus que lhe dê felicidades E me dê forças pra suportar a solidão Quando eu partir Não quero choro e nem reclamação Só peço a Deus que lhe dê felicidades E me dê forças pra suportar a solidão Hoje mesmo eu vou embora Aqui não posso ficar Vou embora desta casa Procurar outro lugar Já cansei de dar conselhos E você não quer me ouvir Se comigo você chora Se comigo você chora Quero ver você sorrir Quando eu partir Não quero choro e nem reclamação Só peço a Deus que lhe dê felicidades E me dê forças pra suportar a solidão Quando eu partir Não quero choro e nem reclamação Só peço a Deus que lhe dê felicidades E me dê forças pra suportar a solidão Não quero choro e não Não quero choro